Bom dia meu Deus querido, as aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, nossas tias, nossos coleguinhas, nosso papai, nossa mamãe e o nosso lar. Amém. Bom dia, ó professora, de volta aqui estou. Deixei a mamãe em casa, seu filho agora eu sou. Palmas, 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 pé, pé, pé. Viva a escola, que bonita ela é. Palmas, 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 pé, pé, pé. Viva a escola, que bonita ela é. Chegamos na nossa escola, cantamos com alegria. Saudamos os coleguinhas. Bom dia, bom dia. Depois vai entrar na sala, cantamos com alegria. Saudamos as nossas tias. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sim. Que dia é hoje da semana? Sexta-feira. Boa. Quinta-feira. Boa. Quinta-feira. Boa. Segunda-feira, galerinha. Olha só, ó. Segunda-feira, dia 17 de maio do ano de 2021. Ó, segunda-feira. Hoje não é quinta-feira. Segunda-feira. Ontem foi domingo. Depois do domingo vem a segunda-feira. Segunda-feira, 17 de maio do ano de 2021. Vamos cantar a canção do dia? Vamos? Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é segunda-feira, dia de alegria. Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá e pra cá. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Vamos fazer a oração santo hoje? E agradecer ao papai do céu por mais um dia. E pedir pra que ele nos abençoe nesse dia de hoje, Nessa semana que está começando. Vamos lá? Coloca a mãozinha de oração. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso e guardador, Se a ti me confiou, A piedade divina sempre me rege, Me guarde, me governe, me ilumine. Amém? Amém? Vamos convidar o amiguinho pra fazer parte da nossa rodinha com a gente? Vamos? Mas vocês têm que ajudar a tia a cantar. Vocês não estão cantando? Seu jacaré, Seu jacaré, Vai haver um festão, Mas você, Mas você, Não vai ser convidado, não. Mas por quê? Por quê? Por quê? Você tem um bocão, Quem justiça, Quem justiça, Eu não tenho a boca grande, não. Jacaré, Passeando na lagoa, Jacaré, Passeando na lagoa, Não estou ouvindo. Ele viu o peixinho, Abriu a boquinha, Mostrou os dentinhos, E um, E dois, E três, E quatro, E cinco, E seis, E sete, E oito, E nove, E dez, Eba, Vocês não estão participando da rodinha, Mas a conversa não para, né? Está atrapalhando? Vamos fazer a nossa chamadinha? Todo mundo tem o nome, Deixa eu saber como é que é, Paulo, Luiz, Júlio e André, E o seu nome, Como é que é? Taya, Quem é essa que justiça? Da Thayla, O nome da Thayla começa com T, E T é uma consoante, Depois tem o H, O A, O Y, O M, E o A, Ok? Thayla, Ok? Mas o H também é a minha Helena, H de Helena, Isso mesmo, É porra, Certíssima, Todo mundo tem o H de então também, Certinho, Todo mundo tem o nome, Veja só como é que é, Paulo, Luiz, Júlio e André, E o seu nome, Como é que é? Helena, O nome da Helena, Como ela já falou, E o Heitor também, Né Heitor? Começa com o H, H de Helena, E H de Heitor, Tá bom? H é uma, Deixa eu te falar Sofia, H é uma consoante, Depois tem o E, Depois tem o E, O L, O E, O N, E o A, Ok? Ele, Na, Ok? Pega essa fichinha, Cuidado, Todo mundo tem o nome, Veja só como é que é, Paulo, Luiz, Júlio e André, E o seu nome, Como é que é? Essa é a fichinha da Juliane, Tá? É uma coleguinha da tarde, Ela, É, Está em casa assistindo as aulinhas, Por isso que a tia vai trabalhar a fichinha dela também, Ok? Olha só, O nome da Juliane, Começa com G, G, É uma consoante, Depois tem o I, O U, O L, O L, O I, O A, O N, E o E, Juliane, Tudo bem? Então, Olha só, Galerinha, A tia vai finalizar agora a nossa rodinha, Para a gente dar início às nossas atividades de hoje, Combinado? Pode, Obrigado.